Aaaaaaaay, esse é o DJ do Dobby, o cachorron da sua puta O DJ do Dobby é a boa parte da putaria Ah, 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 tu joga pra trás, tu coxa em coxa DJ do baile te sarra piroga, DJ do baile te sarra piroga Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Na posti, 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 na posti